Olá, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos começar a nossa oitava aula de pesquisa e produção de texto, PPT. Se você deixou de assistir alguma aula dessa disciplina, corre lá na plataforma Palmas Home School, que estão todas gravadas, ok? Bem, vamos começar a nossa aula. Estão preparados? Caderno na mão, água do ladinho, vamos lá então. Hoje o nosso tema será conto popular afro-brasileiro e indígenas. Na aula anterior, nós vimos sobre os contos populares e acumulativos, e hoje vamos dar sequência aos contos, mas vamos especificar mais no afro-brasileiro e nos indígenas. Vamos começar? Bem, como vocês já estudaram em história, a nossa cultura brasileira, ela é formada também pelos nossos afrodescendentes. Olha aí na telinha, tem a imagem aí dos navios negreiros. Bem, antigamente, na época da escravidão aqui no Brasil, os negros, eles eram trazidos da África através dos navios que ficaram conhecidos como navios negreiros. Mas quando os negros chegaram aqui no Brasil, eles não vieram isentos, longe da sua cultura. Eles trouxeram consigo a sua cultura também. E essa cultura se juntou a outros povos e hoje nós temos o Brasil miscigenado, ou seja, de grande mistura. Não é legal isso? Bem, e aí nós começamos a ter também aqui no nosso país os contos populares afro-brasileiros. Como eles são afro-brasileiros, dessa descendência afro, tem também as suas características específicas. Vamos conhecê-las? A linguagem dos contos afro-brasileiros traz palavras de origem africana, ritos e histórias da cultura afro-brasileiros. Daqui a pouco nós vamos ler um conto afro-brasileiro e vai ter aí algumas palavrinhas que são de origens africanas. Bem, espero que vocês estejam bem empolgados para a nossa aula, porque agora nós vamos ler um conto afro-brasileiro. Preste atenção na leitura e qualquer coisa, esse material também tem lá na disciplina de PPT. Vamos lá? O Sain, dono das ervas e médico da religião africana no Brasil. Havia na África, uma certa época, um casal que tinha três filhos. Um deles chamava-se Ossain. Desde pequeno, era devotado às matas e só vivia dentro delas. Era muito querido por todos que o conheciam. Com a idade de dez anos, já era o médico de todos os moradores da cidade e de toda a redondeza onde ele morava com sua mãezinha e seus irmãos, faltando o pai que ele não tinha conhecido. A sua mãe lhe gostava um pouco, porém simpatizava mais com os outros dois seus irmãos, que também lhe invejavam muito e não lhe tinham muita simpatia. Ossain reconhecia tudo o que faziam com ele em casa, porém não ligava, pois tudo o que faltava a ele em casa, encontrava no mato, na rua, a chamada de alguma família, finalmente em qualquer que fosse o lugar que ele estivesse. Os anos passaram. Sua mãe já estava bem belinha e seus irmãos também já estavam com a idade bem avançada. Só Ossain contava com dezoito anos de idade. Um dia, sem ninguém esperar, Ossain pegou uma pó ok, que significa saco grande. Juntou todos os seus ados quequerê, que significa cabaças pequenas, com seus ixés, trabalhos, suas roupas e todos os seus demais ingredientes e depois de tudo arrumadinho, despediu-se de sua mãe, seus irmãos e todos saindo pelo mundo afora. Todo lugar por onde ele passava era bem recebido pelo abalaiê, que significa rei da terra. E todas as pessoas que tinham parentes doentes iam à sua procura e ele imediatamente, confiado no seu poder, dava atenção precisa àquela pessoa, fazendo com que ficasse boa o mais depressa possível. Havia uma cidade onde o rei estava às portas da morte e dizia sempre para todos que arranjassem uma pessoa que o fizesse ficar bom, homem ou mulher, que ele dava o seu trono. Aconteceu que Ossain tinha chegado nesta cidade e imediatamente foi falar com o rei para arranjar uma hospedagem. Quando foi chegando à porta do palácio, disse para o guarda, desejo falar com sua real majestade. Sua real majestade está acamado e não pode atender pessoa alguma, respondeu o guarda. A mim ele atende. Diga que é Ossain Oba Igbo, que significa rei do mato. O soldado curvou-se a ele e imediatamente providenciou que Ossain chegasse à presença do rei, que ficou muito satisfeito, pois tinha conhecimento dos seus feitos e pensando na sua cura, mandou que Ossain ficasse no palácio como seu hóspede. Ossain aceitou e por recompensa ao rei, resolveu dar alguns remédios para que ele ficasse bom, sem saber de nada do que o rei tinha prometido. Dentro de seis dias, o rei ficou completamente bom, estava curado e bem forte. Passados uns dias depois disso, Ossain foi à presença do rei e disse, Rei meu senhor, vossa majestade vai me perdoar, mas o trabalho que tive para lhe devolver a vida tem que ser pago. Não é do meu costume trabalhar para pessoa nenhuma de graça. Se eu não quiser lhe pagar e lhe mandar para a forca? Perguntou o rei. Antes de eu subir para a forca, rei meu senhor morrerá. No corpo de vossa majestade está o meu sangue e a minha vila. Sou tão poderoso quanto a vossa majestade. Basta que eu diga três palavras para que rei meu senhor deixe de viver para sempre. O rei, muito espantado com toda aquela arrogância de Ossain para com ele, perguntou, Quanto custa o seu trabalho, Ossain? Rei meu senhor paga meu trabalho com dezesseis cauris, que significa blusos furados e enfiados em forma de rosário. Ossain, a palavra de rei nunca voltou atrás, muitas vezes mais do que se pode se tem. Todo este reinado lhe pertence. Encaminhando-se para ele, tirou sua coroa da cabeça e colocou-a na cabeça de Ossain, dizendo, Prometi entregar o meu reinado a qualquer pessoa que me fizesse ficar bom. Ossain agradeceu ao rei, fazendo questão de só aceitar os seus dezesseis cauris, pois era a quantia que ele achava de direito. O rei nomeou um dos nobres da corte, franqueando todo o palácio e oferecendo tudo o que ele desejasse. Enquanto isto, a mãe de Ossain tinha ficado doente e estava nas últimas. Os dois filhos que ela mais estimava não sabiam o que fazer, até que um dia, uma vizinha mandou que eles fossem falar com Oluo, ou seja, um adivinho. Eles foram e Oluo disse que só quem podia resolver aquela situação era Ossain. Daí, cada um tomou para um lado, a fim de encontrar Ossain, pois eles nada sabiam, e tudo o que faziam, em vez de melhorar, piorava a saúde da velha. Em todos os lugares por onde passavam, ouviam falar de Ossain com muita reverência e dedicação. Perguntavam para onde ele tinha ido, se sabiam onde ele estava, até que finalmente um deles chegou na cidade onde Ossain morava com o rei e, bem dito, era quase o rei do lugar. Aí ele foi ao palácio, levaram ele à presença de Ossain, que muito admirado perguntou, Você por aqui é novidade, o que deseja de mim? O irmão prostrou-se aos seus pés, pedindo que ele perdoasse tudo o que tinha acontecido e fosse até em casa salvar a sua mãe, caso ainda chegasse em tempo. Ossain perguntou, vocês estão em condições de pagar o meu trabalho? O irmão disse que estava. Então, Ossain viajou juntamente com o irmão e o rei, que fez questão de visitar a terra e conhecer a mãe do seu amigo. Quando Ossain chegou, a velha estava já na hora da morte. Ele foi logo preparando os ingredientes. Quando estava tudo pronto, justamente nesta hora, chegou outro seu irmão que tinha saído à sua procura. Ossain disse, estou pronto, porém está faltando o principal, que é o dinheiro. Todos os que se encontravam ali por perto, menos o rei, estranharam aquela atitude tomada por Ossain. Disseram os dois irmãos, Você vai cobrar o trabalho que é preciso fazer para a saúde de nossa mãe? Sim, se porventura vocês não providenciarem, bolar agora, aí no chão, sete cauris, ela morrerá, porque não posso trabalhar para ninguém no mundo que não seja pago. Caso contrário, o que eu fizer não surtirá o efeito esperado. Dali fizeram o rateio e conseguiram sete cauris que colocaram no chão, no lugar indicado por Ossain, que apanhou o dinheiro, fez o preceito que devia e, em seguida, deu o remédio à velha, que duas ou três horas depois, achava-se completamente boa. Ossain, quando viu que a velha estava fora de perigo, despediu-se dela, dos seus irmãos e de todos. A velha pediu que ele ficasse morando com ela, conforme moravam antes. Porém, ele disse que não, por não pertencer a ela e não poder ficar somente naquela terra, pois ele era Euê, a folha, e tinha que estar por todo o mundo. Bem, e aí vocês têm um conto afro-brasileiro, que o Dioscóredes, esse autor que eu coloquei aí, a imagem que vocês estão vendo na telinha, ele reuniu os principais contos afro-brasileiros e fez uma coletânea. É conhecido também como Mestre de Gi. Se você ficou curioso em conhecer outros contos da nossa afrodescendência, faz uma pesquisa. Há vários contos legais afro-brasileiros, que contam um pouquinho da cultura dos nossos afrodescendentes e vocês ainda vão conhecer palavras de origem africana. Até a nossa próxima aula. Cuidem-se bem. Lembrando que, se você não tiver acesso à internet, esse material está disponível em sua escola para você retirar. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.